Aí, mané, pega a fita! É o bonde de noventa! Bonde de noventa! Quando eu saio da igreja, revestido, cheio de um sol A roupinha que tá na esquina, já olhava ainda no condição Não me julgue pela aparência, não corrompo meu coração Só porque porto um Nike no pé, e no peito aquele cordão Novinha, vou te dar um papo, se liga, vou falar que é nóis Não quero ouro nem prata, porque aqui a traça corrói Eu quero um lugar no céu, morar junto com o meu herói Porque lá no paraíso, que realmente eu pago de boy Novinha, vou te dar um papo, se liga, vou falar que é nóis Não quero ouro nem prata, porque aqui a traça corrói Eu quero um lugar no céu, morar junto com o meu herói Porque lá no paraíso, que realmente eu pago de boy Quando eu saio da igreja, revestido, cheio de um sol A roupinha que tá na esquina, já olhava ainda no condição Não me julgue pela aparência, não corrompo meu coração Só porque porto um Nike no pé, e no peito aquele cordão Novinha, vou te dar um papo, se liga, vou falar que é nóis Não quero ouro nem prata, porque aqui a traça corrói Eu quero um lugar no céu, morar junto com o meu herói Porque lá no paraíso, que realmente eu pago de boy Novinha, vou te dar um papo, se liga, vou falar que é nóis Não quero ouro nem prata, porque aqui a traça corrói Eu quero um lugar no céu, morar junto com o meu herói Porque lá no paraíso, que realmente eu pago de boy E essa é a família Bonde de noventa Bonde de noventa Se hoje eu vivo a sorrir É porque um dia eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Se hoje eu vivo a sorrir É porque um dia eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Um amigo me perguntou Por que que eu vivo a sorrir Responde meu caro amigo Não foi sempre assim Um dia eu já chorei Com as amaguras da dor Vivendo sem rumo e sem direção E também sem amor E foi aí que eu me revoltei Pedi a Deus que me desse uma luz Quando eu andei por mim eu já estava aqui Na presença do Senhor Jesus Mas agora eu encontrei Jesus E tudo se transformou E ensinou o caminho da luz Recebi a paz do nosso Senhor Se hoje eu vivo a sorrir É porque um dia eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Se hoje eu vivo a sorrir Se hoje eu vivo a sorrir É porque um dia eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Um amigo me perguntou Por que que eu vivo a sorrir Responde meu caro amigo Não foi sempre assim Um dia eu já chorei Com as amaguras da dor Com as amaguras da dor Vivendo sem rumo e sem direção E também sem amor E foi aí que eu me revoltei Pedi a Deus que me desce uma luz Quando eu andei por mim eu já estava aqui Na presença do Senhor Jesus Mas agora eu encontrei Jesus E tudo se transformou E ensinou o caminho da luz Recebi a paz do nosso Senhor Se hoje eu vivo a sorrir É porque um dia eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Se hoje eu vivo a sorrir É porque um dia eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Se hoje eu vivo a sorrir Ponte de noventa Eu já chorei Se hoje eu tenho a vitória É porque estou com Jesus agora Essa é a família Ponte de noventa Aleluia, glória a Deus Louvado seja o santo nome do Senhor É para Ti meu Pai É para Ti meu Pai É para Ti meu Pai Bonte de noventa Na humildade Seguindo meus sonhos, usando o meu dom Simplicidade Firmeza, certeza, na paz e sangue Bom, a humanidade Sofre nesse mundo perdido Pare e pense Como quer criar o seu filho? Vou na pureza Estar no caminho melhor Um destino Hoje quem chora Talvez amanhã estará Sorrindo, na humildade Sorrindo, na humildade Na humildade Na humildade Eu tô buscando a vitória Seu filho Vou na pureza Vou na pureza Estar no caminho melhor Hoje de noventa Hoje quem chora Talvez amanhã estará Sorrindo, na humildade Assunto, paixão da morro e favela Deus que me guia Porque se é guerreiro de fé Não se entrega Não se entrega Não Já que o rei não vira humilde Humilde vai virar rei A vida é louca, chavequente Eu sei, eu sei Assim eu vou representando Até os tempos de glória Cê tá me vendo no horizonte Eu tô buscando a vitória Já que o rei não vira humilde Humilde vai virar rei A vida é louca, chavequente Eu sei, eu sei Assim eu vou representando Até os tempos de glória Cê tá me vendo no horizonte Eu tô buscando a vitória Bom dia de noventa Mas não tem papo de novinha Nem tem papo de malandro A palavra é de Jesus Assim vou glorificando Se você é um cavalo Aproveita e vira ovelha Se cavalo o bicho monta Ovelha a gente semeia Se tu é vela apagada Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é cavalo manco Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é vela apagada Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é cavalo manco Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Você é maior destino Vive nessa ilusão Se acha muito certo Vou te falar a solução Mas se diga no meu papo Que o caminho é a luz Não seja vela apagada E aceita Jesus Se tu é vela apagada Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é cavalo manco Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Aceita Jesus Mas não tem papo de novinha Nem tem papo de malandro A palavra de Jesus Assim vou glorificando Se você é família Aproveita e vira ovelha Que cavalo bicho monta Ovelha a gente semeia Se tu é vela apagada Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é cavalo manco Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é vela apagada Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Mas se tu é cavalo manco Então venha pra luz Aceita Jesus Aceita Jesus Você é maior de freio Vive nessa ilusão Se acha muito certo Vou te falar a solução Mas se diga no meu papo Que o caminho é a luz Não seja vela apagada E aceita Jesus Aceita Jesus Aceita Jesus Aceita Jesus Aceita Jesus Aceita Jesus Bom dia de novo Descriminação Infelizmente temos em alguma congregação Só porque trajamos boneca Camiseta e bermuda E tia o sombra Bante ideia Tabaco Tambuzão Se ligue e analisamos Cento e cinquenta E este é nosso estilo Não nos julgue por favor Em espírito e em verdade Adoramos ao Senhor Ovelha gera ovelha Nossa meta é ganhar almas Entre becos e vieras Nas igrejas ou nas prazes Fazemos baladas Dançamos com paz e amor Assim como Miriam Na presença de Jesus Dançou Nós só queremos O direito de evangelizar A palavra pregar Nós só queremos Respeito para adorar Gosto e o funk cantar Nós só queremos O direito de evangelizar A palavra pregar Nós só queremos Respeito para adorar Gosto e o funk cantar Liberdade, sofrimento Tristeza, angústia e dor Nas mãos do inimigo Sofremos Mas Deus nos resgatou Nos tirou daquele domenco Fomos aceitos por Jesus Ele nos deu dom e talento Ouvimos ao Senhor Para então esse julgamento Amai ao próximo Como a ti mesmo Assim diz o Senhor Não importa Elitião, cultura, classe ou cor Não adianta Ser profeta Se você não tem amor Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Deus é o nosso juiz Jesus é a família Ponte de novena Evangelista e missionário é nós Nós só queremos O direito de evangelizar A palavra pregar Nós só queremos Respeito para adorar Onde te ofendem Nós só queremos Nós só queremos O direito de evangelizar A palavra pregar Nós só queremos O respeito para adorar Nós pelo funk cantar Você está curtindo o Ponte de noventa Bunde de noventa Eu não quero mais viver Naquele tempo perdido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Eu não quero mais viver Daquele mundo iludido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Toma minha vida para comandar Porque o Senhor me tirou Daquele mundo De perdição Cheio de maldade Destruição para o meu coração Já não tava tendo paz Dando brecha para Satanás Na noitada Muito louca Mulherada Muitas drogas Que rolava Pela madrugada A minha mãe preocupada Comigo Desesperada Chorando Mas Jesus Cristo Me resgatou Pelos gritos De socorro Dela A minha mãe preocupada Comigo Desesperada Chorando Mas Jesus Cristo Me resgatou Pelos gritos De socorro Dela Eu não quero mais viver Naquele tempo perdido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Eu não quero mais viver Naquele mundo iludido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Iludido Desesperado Sem fé Sem esperança Mas levantei E segui na dor Para a casa Do meu Senhor Que me libertou Do vício Das drogas Das enfermidades Da falsidade Agora eu tenho paz Show satanás, porque agora eu tenho a vitória Agora eu tenho paz, show satanás Porque agora eu tenho a vitória Hoje de 90 Eu não quero mais viver naquele tempo perdido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Eu não quero mais viver naquele mundo iludido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Eu não quero mais viver naquele tempo perdido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Eu não quero mais viver naquele mundo iludido Porque agora eu tenho Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Bonde de 90 Aí mané, pega a fita É o Bonde de 90 Bonde de 90